M.A.G.Z novamente, vou proteger os mais fracos, salva toda essa chance Me sinto iluminar, brilho como um rumo a fé Brilho corrigida do chão, tá vengo com o net Esse é o seu chama, me encher, onde volta de ré Mas eu impunei minha catana, e se eu respirar na quinta Eu formo o tigre, volgo as chamas e te mando pro inferno Eu morro em go, que demônio é só lucro Ei, saco da catana, diga tchau pro seu pescoço Fica nos achina, porque nós é mais amor Contra a Rony eu tenho um pente, vou descarregar o tom Eu nasci numa família, terminador, eu não me Meu pai era uma foda, ele também era um racista Era a lei, alguém do clã, então também aprendi E tudo desmorona quando eu vi minha mãe partir Eu passei perdendo o amor, ficou abatido, triste, desovado E dizia que nosso legado já tinha acabado Ele se tornou um cachaçeiro, todo amargurado Eu me senti solitário, comecei a jogar sozinho Porque era necessário, eu tinha que achar o caminho Eu passei nas cenas no final e fiz amigos que morreram Na minha primeira missão e isso ferrou comigo E eu segui, até o povo me convocar O pai embriagado não quis e eu fui no seu lugar Fiz um teste pra ser um pilar Depois que eu venci aquele lua só tiveram que aceitar Agora olhada e vou lá em que se vindo ao I can No cabelo em quando sai, eu sinto o rei Luzan Agora eu sou Pilar B, gelebei minha pataia Eu estreguei na cara do Sanan Que nós é foda mesmo, nobody ain't Eu sou a Shirata Van Cheguei no lugar Se tu mexe, eu te quero Se deforma, tá em fluxo ensinando Que queima completamente Jogando muito Firefight, leva ao submundo Você sente erupção se eu tô cortando o vagabundo Eu tô deixando o zumbi de luto Só porque eu pareço o sol, cê desintegra em segundos Porque cê tá assustado com a minha espada flamejante Você não se regenera, porra, cê não se garanca Vem a roda em toda essa velocidade, ignora Tô rápido demais e eu te guardo no instante Você tá pensando que vai me pegar no sonho Mas aqui eu sou sonambul e você não percebeu Nós é o trem, centena é o trem Por isso cê se fã Vem a folha com um abraço Com a presença do nada Lua superior, três, se denomino por acaso Tô tentando atacar com o Tanjiro em defesa na batalha Mas eu tô aqui, cê nunca vai chocar no aguai Fire, fogo, fogo Vou mostrar que eu sou Hashira, Mandrake, Pilar Então volta a cara que eu vou te decepar Para com esse papo feio de vir me transformar Eu vou usar todo meu poder Incendiar meu coração mesmo que eu tenha que morrer Causar o máximo de danos, cê pra tentar te abater Te segurar até o sol na parede Tô na forma rindo com fogo Respirar é fogo, fogo, fogo Retalhando seu corpo A casa até o Tanjiro te fez levar a desaforo Gravemente ferido, mas salve todos E não se preocupem com minha partida Vou proteger vocês de onde estiver Afinal sou Hashira Vocês são fortes e por isso em vocês tenho fé Man, senti sua presença, você apareceu de repente Saudade, eu sinto falta da gente Mas sabe por que eu boto fogo em oponente? Mano só a Gira do chão A Rengoku, né? Esse liso chama Michel Quando eu empunhar minha cartão E se eu respirar na quinta, eu formo o tigro Envolve as chamas e te mando pro inferno Saça com o Rengoku, que demônio? Eu só lutou E saco da cartão, não é de gatão pro seu pescoço Só nos atira porque nós é mais amor Contra Rony eu tenho um pente, vou descarregar Agora não é imponente, esse vídeo não é quente Meu cabelo é condensado, eu sei que o rei do sangue Eu sou o Pilar Beach, ele bem me abatado E eu esfreguei na cara do Sinai Que mais é foda, man Eu sou a Gira da Vem Quem tem lugar, eu te quero Se deforma, tá em fluxo ensinando que queimar com planta, man Jogando muito Firefight leva ao submundo Você sente a erupção se eu tô cortando o vagabundo Eu tô deixando o zumbi de luto Só porque eu pareço o sol, você desentrega em segundos Porque você tá assustado com a minha espada flamengando Você não se regenera, porra, você não se garante Vem a raiva em toda essa velocidade, tem que ignorar Estou rápido demais e eu te corto, eu não estou Não estou Não estou Estou rápido demais e eu te corto, 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 eu